Olá, meu telespectador daqui, ó, do meu coração. Bom dia, excelente terça-feira, 31 de maio de 2011. São 6 horas 30 minutos. Deixa eu chegar mais perto de você, porque começa agora o Bahia Noir. E é hora de você me dar o abraço, aquele abraço que tá em Deus, de estímulo, de força, tá em Deus e tá na tábua. Só o amor faz a gente continuar. Então, avante ao progresso e ao conhecimento, porque só o conhecimento pode nos ajudar. Por isso mesmo, vamos trabalhar, vamos aos destaques de hoje, pra que você saiba o que tá acontecendo na tua terra. Teve incêndio em uma loja tradicional de alimentos aqui de Salvador. Foi um susto, teve explosão, foi um susto danado pros clientes, pros funcionários, pros vizinhos. Aconteceu no bairro da Graça. Os bombeiros levaram mais ou menos duas horas pra controlar as chamas. E realmente foi um incêndio de proporções consideráveis. Detalhes em instantes nas nossas reportagens. E também quadrilha acusada de diversos assaltos a banco. Mais uma. Foi presa aqui na Bahia pela nossa polícia. Olha aí. Mais quatro acusados de agir no interior do estado. Essa gente, segundo a polícia, aproveita a topografia, muitas vezes a vulnerabilidade das cidades do interior e vai atacar. Com armamento pesado, carros potentes e por aí vai. Sobre saúde, tá faltando remédio, viu? Pros pacientes do sistema único, o SUS. Se você precisa e utiliza esse sistema, vai ficar sabendo onde está faltando e o que fazer. O que fazer, qual é a alternativa. Muita gente toma remédio até controlado. Então, sorte demais com esta falta. Você vai ver até alguns depoimentos. E você faz compras com cartão de crédito? Daqui a pouco uma entrevista ao vivo com uma advogada especialista em defesa do consumidor sobre os cuidados. Pra você não se enrolar e não se encalacrar. Cartão de crédito, eu vou logo dar uma dica, viu? Tem que ser a primeira coisa a ser paga. E não pague o mínimo, não. Pague o valor total. Porque os juros são exorbitantes, assim como os juros do cheque especial. Daqui a pouco tem ainda as notícias do esporte com o Messias Silvio Mendes. Tem as ofertas de emprego, os cursos de graça, concursos com a nossa Adriana Quadros. Tudo que você precisa saber pra sair do desespero, pra sair do sufoco. Portanto, são 6 horas 32 minutos. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Hora de acordar e ir à luta. Olha como está o tempo lá fora. Cadê as imagens da torre da TV Itapuã? Hoje, a previsão do tempo é sol com nuvens. Para Salvador, principalmente. O tempo deve ficar nublado, a parcialmente nublado, com chuva fraca no Recôncavo. Chuvas isoladas na região Cacaueira. Tem possibilidade de chuva também em áreas isoladas no Nordeste da Bahia, na Chapada, região do Planalto. E parcialmente nublado a claro, como você vê agora nas imagens, nas demais áreas. A temperatura máxima prevista fica em 34 graus e a mínima em 22. Em Salvador, pode chover fraquinho aqui, segundo a meteorologia, viu? Na região Cacaueira, também pode acontecer chuva, chuvas isoladas. Portanto, essa é a imagem ao vivo da capital da Bahia, Salvador, através da torre da TV Itapuã. E aí você já vê a região do Dique do Tororó, de onde daqui a pouco a gente vai falar com o repórter Gabriel Pinheiro, ao vivo também. Me mostrando o trânsito, muitas nuvens no céu, mas por enquanto não está chovendo. E uma explosão, um gerador, pode ter sido a causa do incêndio. Em uma loja de alimentos muito conhecida aqui no bairro da Graça, em Salvador, o fogo teria começado por volta de 8 da noite. Os moradores ficaram tralade, assustados, assim como os funcionários. Prédios e casas da região ficaram sem energia. Vamos ver. Antes da equipe do Corpo de Bombeiros chegar, brigadistas da loja tomaram as primeiras providências. A primeira reação deles foi evacuar a área. E isso, graças a Deus, a gente pode estar terminando o dia assim, de uma forma positiva, dentro do possível. O trânsito ficou lento no local. 12 mil litros de água foram usados para conter as chamas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou na sala do gerador. Segundo eles formaram a mic, lá tem garrafa de uísque e muito papel. E isso aí, claro, é muito inflamável, o papel, o acesso, porque é compensado também queima. Aí só a perícia, quando for convocada, que pode dar essas informações. Uma hora depois do início do incêndio, todo o fogo foi controlado. Agora os homens do Corpo de Bombeiros fazem um resfriamento do local. O acesso ao prédio só será liberado na manhã desta terça-feira. O dia vai ser de muita limpeza, de muita avaliação, de muito inventário, para que a gente possa estar junto à seguradora fazendo os trabalhos. Esta moradora do quarto andar do prédio vizinho foi a primeira a descer para a rua. Todo mundo saiu pela escada e saímos apertando as campainhas para os moradores abaixo. Quando chegamos aqui fora, começou as explosões, e em seguida houve explosão no transformador de energia. E aí demorou uns dois, três minutos, o pessoal do prédio começou a descer. Tem uma senhora em cadeira de rodas, tem uma pessoa que estava operada, teve que descer pela escada, teve que ser retirada. E as pessoas nervosas. Apesar do susto, não houve vítimas. E só a perícia, depois do resultado da perícia, que a gente vai saber qual foi o verdadeiro motivo desse incêndio. A loja ainda não estima a quantidade de gastos ou os prejuízos, porque as proporções realmente foram consideráveis. Agora, a frente da loja não foi atingida, não. Hoje de manhã, segundo a responsável pelo estabelecimento, eles já vão abrir a loja. Cinco viaturas do Corpo de Bombeiros participaram dessa operação. Deu trabalho, viu? Deu trabalho para acabar com o fogo. E daí que a gente vê também a importância de implementação de melhorias e aprimoramentos para os agentes do Corpo de Bombeiros. Aliás, pela quantidade de incêndios que tem acontecido, olha aí, as chamas que atingiram um lugar onde ficam materiais altamente inflamáveis. Como você viu o bombeiro falando, guardanapos, whisky, coisas que pegam fogo com muita facilidade. Então, as chamas só não se alastraram, porque a ação dos bombeiros foi rápida, mas ainda assim eles tiveram dificuldade, porque em algum momento faltou água, sabe? Enfim, agora tudo já está controlado. Hoje pela manhã, a loja deve ser reaberta e a reforma deve ser feita o quanto antes. Pelo tamanho do estabelecimento, não é? Que é considerável também. Eles já devem ter algum projeto, algum plano B, para que logo restabeleçam, através da reforma, os serviços para toda a comunidade. Agora, falando em incêndio, ontem a gente mostrou aqui no Baiano, um flagrante também. Olha aí o sufoco dos bombeiros, está vendo? Mais de cinco viaturas, um carro-pipa enviados ao local para conter as chamas. O responsável pela operação disse que o combate ao fogo durou mais ou menos uma hora e meia. Os bombeiros ficaram no local depois, mais uma hora, ou seja, deu aí duas horas e meia de trabalho para os bombeiros, uma hora e meia para debelar, para acabar com o fogo, e mais uma hora para fazer o rescaldo, o resfriamento das chamas, para que não voltasse o fogo a atingir essa loja. Ontem a gente mostrou aqui, não foi? Com exclusividade e ao vivo, incêndio no posto de saúde de Canabrava. E a gente está aguardando também a resposta da secretaria sobre o que vai acontecer lá, quando vai ser feita a reforma e mais fogo. O que está acontecendo? Está tudo pegando fogo. Um ônibus foi incendiado ontem lá em Porto Seguro, no sul da Bahia. Segundo a polícia, o incêndio teria sido provocado por traficantes armados como forma de represália à morte de um membro do banco. Teriam matado um traficante amigo, eles resolveram incendiar o carro para, como é que a gente pode dizer, mostrar a ousadia, né? Um motorista disse à polícia, ou um motorista do ônibus, que quatro rapazes foram responsáveis pela ação. Eles chegaram, pediram que todos os passageiros descessem, todo mundo desce, desce do ônibus e em seguida tocaram fogo no coletivo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram chamadas para controlar as chamas. Graças a Deus, ninguém saiu ferido, ficou só mesmo o prejuízo material. Como marca, as imagens são de um cinegrafista amador, mostra o trabalho do Corpo de Bombeiros lá em Porto Seguro, fazendo esse resfriamento, né? E depois tentando, antes tentando debelar as chamas. A gente vê também, sabe o que, minha gente, a partir daí? A importância do trabalho dos bombeiros. Já pensou? Por quê? Uma situação como essa, há risco de explosão, porque o carro tem, logicamente, o combustível, não é? Dois incêndios nos últimos dias, só aqui na capital. E esse no interior do estado. Então, a ação rápida dos bombeiros é fundamental para trazer a segurança da comunidade, e, obviamente, dos estabelecimentos e com vizinhos. Essa água que eles usam, normalmente, é transportada em carros-pipa, e o caminhão ficou, o ônibus ficou totalmente destruído. Totalmente destruído. A gente daqui aguarda, depois, as informações da polícia sobre a autoria desses supostos atentados, não é? Agora eu quero saber o seguinte, onde anda o meu repórter, Vinícius Cunha, que com o link imóvel circula pela capital baiana. Cadê você, Vinícius? Bom dia! Bom dia, Daniela Prata. Bom dia a todos do Banuá. Nós falamos ao vivo agora, aqui, da Avenida Suburbana, às 6 horas e 39 minutos. Nós estamos aqui na Avenida Suburbana, na Cidade Baixa, na região Baixa de Salvador, e aqui o trânsito está tranquilo. Não há problemas, não há retenções. O motorista não encontra problemas na manhã desta terça-feira. A gente vê o maior movimento do sentido, quem vem da Suburbana, do sentido Suburbana Comércio, maior do que quem vem no sentido contrário, comércio, Suburbana, Suburbana e Salvador. Aí a gente vê essa diferença aí, mas por enquanto o motorista não encontra problemas, não encontra retenções, mas ele está conseguindo fluir normalmente, Daniela. Repetindo, são 6 horas e 40 minutos. Vinícius Cunha está com o nosso link imóvel, passando pela região de... É Suburbana, Daniela. Agora, é tão importante lembrar uma coisa dos motoristas, Daniela, é em relação aos buracos. A maior parte das vias da cidade estão com buracos. Então, a gente alerta os motoristas aí, que devem ficar, redobrar a atenção em relação a esse problema aí, que pode trazer sérios problemas aos veículos, e, acima de tudo, causar acidentes. Então, ficar atento aí, várias regiões da cidade estão com buracos. E outro detalhe, Daniela, nas últimas 24 horas, a Transalvator registrou no trânsito da capital baía, 16 acidentes como feridos. Muito obrigada, Vinícius Cunha, que já já eu vou chamar de outro ponto da cidade, com o link imóvel, a gente tem essa possibilidade de mostrar para vocês da capital de Salvador, de várias partes, da capital da baía aqui em Salvador, de várias partes da cidade, o que está acontecendo. Seja um flagrante, seja o trânsito, seja o tempo. Portanto, se quiser, aproveita, pode ligar para cá também. 3486-3135. E aí você já vê as imagens da torre, mostrando de outro ângulo, a terceira capital do país, são 6 horas, 41 minutos, como você vê nuvens no céu, mas não está chovendo agora. Há a previsão da meteorologia de chuva fraca a qualquer hora do dia, mas nesse momento não chove, a gente vê a bela região de Ondina, essa região super arborizada, onde fica a Universidade Federal da Bahia. E daí também, aqui da torre, se a gente fizer um 360, a gente consegue ver a cidade toda. Então, é por isso mesmo que nós aproveitamos o ensejo, da altura da torre da TV Itapuã, 150 metros, para lhe dar essa visão panorâmica da beleza que é essa cidade. Oh, graças a Deus! Coisa linda, né? Agora, os moradores de São Marcos, eu vou lhe dizer, não estão dizendo oh, graças a Deus, estão dizendo oh, meu Deus, o que fazer sem água? A gente tem um grande problema aqui na nossa cidade, que é a topografia. É uma cidade de cumieiras, né? É uma cidade que tem uma topografia acidentada, que tem 75% de ocupação irregular, de acordo com dados do CREA, Conselho de Engenharia. Então, tem lugar onde a embasa não consegue levar água. Muitos problemas assim. Moradores de São Marcos fizeram ontem um protesto contra a falta d'água. Afinal de contas, duas semanas sem água. Já pensou? Veja aí o que eles dizem sobre a falta de abastecimento. A manifestação ocupou toda a pista da rua São Marcos. O trânsito nos dois sentidos foi bloqueado e logo formou um longo congestionamento. Vários objetos foram usados para criar uma barreira. O protesto foi motivado por causa dos problemas no abastecimento de água na região. A água chega aqui três horas da manhã e quando é cinco horas da manhã vai embora. Malmente dá para se encher quatro ou cinco baldes. Agora imagine uma casa comercial e imagine uma casa que tem cinco, seis pessoas. Como é que se toma banho? Como é que lava a roupa? Nós estamos cansados de ser humilhados em beber água mineral e tomar banho para lavar o seu pé com água mineral. Escolas e creches estão prejudicadas pela falta de água. A população no bairro de São Marcos também reclama do acúmulo de lixo que foi queimado na manifestação. Os moradores prometem novas mobilizações caso o fornecimento não seja normalizado. A gente está aqui para criticar o nosso direito como cidadão. Até porque a conta chega. Então um dos grandes problemas também é a conta da água chega mas a água não está lá. A Embasa informa também que cerca de oito mil ligações são clandestinas nessa região e que vai estudar um meio de regularizar a situação. Os problemas são muitos. Agora a Embasa é uma empresa empenhada em tentar resolver. Daqui do Bahia Noir a gente aguarda uma resposta. Temos certeza que a assessoria de comunicação deve nos informar a providência que vai tomar em relação a essa. Ah! E mais um pedido para a Embasa acesse o blog do Bahia Noir tem outras reclamações também em relação a falta d'água viu? Por favor e muito obrigada de antemão. Agora sobre a falta de remédio para os pacientes do SUS Sistema Único de Saúde o que dizer o que fazer há dois meses o governo federal segundo as informações que nos foram repassadas não repassa a verba para a compra de medicamentos. Veja.